Música Pensa mãe, estamos iniciando nossas transmissões, essa é a sua rádio Peso 2 Ei, ei, vamos acordar, vamos acordar, porque o sol não espera, demorou, vamos acordar O tempo não cansa, ontem à noite você pediu, você pediu, uma oportunidade, mais uma chance Como Deus é bom, né não, né, olha aí, mais um dia todo seu, que céu azul louco, hein Vamos acordar, vamos acordar, agora vem com a sua cara, sou mais você nessa guerra A preguiça, a inimiga da vitória, o fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar Não vou te enganar, o bagulho tá doido, em mim confia ninguém, nem você, e os inimigos Vem de graça, é a salva de pedra, eles magos, humilde demais Você é do tamanho do seu sonho, faz o certo, faz a sua Vamos acordar, vamos acordar, cabeça erguida, olhar sincero, tá com medo de quê? Nunca foi fácil, chuta os seus pedaços, desce pra arena Mas lembre-se, aconteça o que aconteça, nada por um dia, após o outro dia Eu quero bis, jamais cansei De ser feliz Outra vez mais, eu quero mais Feito as canções que a gente faz Martina com cafuné, amendoim, pipoca e picolé Por ter o abraço manso de mulher, eu acho muito bom Quero mais peles estrelas do chalé, o guia de rosas doce canapé E aquele beijo quente de café, me traz de novo Bis, adoro bis, jamais cansei de ser feliz Isso, outra vez mais Outra vez mais, eu quero mais Feito as canções Que a gente faz Que a gente faz Pouco com glacê pavê De chocolate e esse negligenco Vejo um olhado dado por você, eu acho muito bom Quero mais tudo que me dá prazer Eu quero em dobro se puder viver Tudo de novo também vou querer Tudo de novo É nóis, tio Que dança aí que caralho Que dança aí que caralho Martina com cafuné, amendoim, pipoca e picolé Por ter o abraço manso de mulher, eu acho muito bom Quero mais peles estrelas do chalé O guia de rosas doce canapé E aquele beijo quente de café, me traz de novo Bis, adoro bis, jamais cansei de ser feliz Outra vez mais, eu quero mais Feito as canções Que a gente faz Mais Pouco com glacê pavê De chocolate e esse negligenco Vejo um olhado dado por você, eu acho muito bom Quero mais tudo que me dá prazer Eu quero em dobro se puder viver Tudo de novo também vou querer Tudo de novo De novo Legenda Adriana Zanotto